Olá! Como combinado em nossa roda de conversa online, mais detalhes sobre nossas ações para a Mostra Digital, que será virtual. Continue se cuidando. Se sair, use a máscara. Eu me importo com você. O que faremos para a Mostra Digital? Vamos registrar ações sustentáveis. Ações que cuidam do ar, da água, da terra e do sol. Como faremos isso? Por fotos. Vamos fotografar. Registre a sua ação sustentável. Os recursos naturais necessitam de ações positivas. Para fotografar, é necessário algumas atitudes e prestar atenção. Trouxe algumas dicas para as fotos. Limpe a lente da câmera. Evita que as fotos fiquem embaçadas e faz com que elas ganhem nitidez. Use uma flanela ou algo macio e passe suavemente sobre a lente. Use as duas mãos. Ter firmeza na hora de segurar o aparelho é a melhor precaução contra as fotos tremidas ou fora de foco. Ao fotografar, segure firmemente o aparelho com as duas mãos. Utilize o foco manual. Quando você utiliza o foco manual, passa a ter mais controle sobre aquilo que fotografa, pois garante que o item principal terá nitidez. Toque na tela para marcar o ponto de foco manual antes de fotografar. Prefira fotos na horizontal. Esta escolha lhe dará mais opções de enquadramento e composições mais interessantes. E serão melhor visualizadas nos smartphones ou nos computadores. Chegue mais perto do objeto fotografado. Quando nos aproximamos do objeto fotografado, temos resultados melhores. O zoom digital faz com que a imagem perca qualidade. E o resultado pode não agradar. Evite utilizar o flash. O flash acabará prejudicando as suas fotos, Deixando as cores mais artificiais e as pessoas com olhos vermelhos. Deixe o flash desabilitado por padrão. E use somente quando for muito necessário. Utilize em um ambiente realmente escuro. Fique atento à iluminação. A palavra fotografia significa escrita com a luz. Luz é um elemento essencial para tirar boas fotos. Ambientes com luz natural costumam proporcionar fotos melhores do que ambientes com luzes artificiais. Evite que as luzes estejam direcionadas ao objeto fotografado. Caso contrário, ele ficará super exposto. Use as sombras a seu favor. Não esqueça de nos enviar as fotos pelo WhatsApp. Até o dia 22 de setembro de 2020. Registre a sua ação sustentável. Nos envie as fotos. Estamos aguardando. Vamos registrar ações sustentáveis. Ações que cuidam do ar, da água, do sol e da terra. Os recursos naturais necessitam de ações positivas. Nesta primeira etapa, vamos praticar a coleta seletiva. Vamos separar os materiais orgânicos dos inorgânicos. Orgânicos são os restos de alimentos. E os inorgânicos são os materiais que podem ser reciclados. Reciclar é reaproveitar. Somos importantes nesse processo. No portal ABA Digital, você encontra as aulas sobre a coleta seletiva. Para rever, são as aulas 12, 13 e 14. Vamos colaborar com uma cidade mais sustentável? Temos vários materiais para reciclar. Papel, vidro, metal, plástico. Mas, observem na casa de vocês. O que mais temos para reciclar? São as embalagens plásticas. Veja só. Nos rótulos das embalagens, encontramos escrito. Me recicla. Não estamos sozinhos. É uma ação coletiva. Mas, não vamos esquecer. Estamos vivendo a pandemia. É necessário. Cuidado. Cuide de você e de quem está perto de você. Assista as aulas no portal ABA Digital. Nos acompanhe. A cada aula, mais detalhes do que será feito para a mostra digital, que será virtual. Participe. Sua ação positiva é importante. Espero seus comentários nas videoaulas. Até mais!